MC Boy do Xame Oi No mínimo hoje na Nitronite Deve ter umas 3 mil pessoas Alô DJ Piu Piu Tamo junto e misturado Vamos do jeito que tem que ser Imagina eu, imagina vocês Oi, imagina eu de Megane Hoje que eu sei Imagina o pai Não vai ter pra ninguém Mas se o DJ mandar na cai Oi, no final é só nota de 100 Nota de 100 Valeu neném Imagina eu de Megane Oi, no final é só nota de 100 Nota de 100 Valeu neném Jamais vou me desfazer Nitronite é quem está no dia a dia O nosso ponte é esse Sintonia e correria Só não quero do lado Aquele que são simpatia São simpatia Tô todo dia Correiria Regueiro Tô na luta Vou na fé Assim que é Dinheiro Faz dinheiro e dinheiro Dinheiro Dá um lance Comprar Cacar Então já é Se Deus quiser Nós de goleia Imagina eu de Megane Tô todo dia Tô todo dia Oi, nota de 100 Valeu neném Imagina eu de Megane Tô todo dia Vai ter que mandar na cai Oi, no final é só nota de 100 Nota de 100 Valeu neném Já que os panos são do bom Bota o puma, dizem que hoje tem baile Taca o cordão de ouro e vai no pulso Cheirojo pra caralho, é nóis de Armando De Ferrari Quando eu surpi no camarote Já vou tampar os irmãos da zona sul Na nossa mesa Tô rodeado de mulher Na nitronite, tá sussurro Tá sussurro, tá sussurro Quando eu descer, bota a balada Chego lá, meu bonde é esse, pode crer É o bonde, só dos loucos E é os loucos proceder Tô descendo a 100 por hora Cheio de mulher, tô de gole Tô de gole Só tu vim ver, imagina eu de Megane Mas se o DJ mandar na cai Hoje no final é só na tarde sem Na tarde sem Valeu neném Tá cuspando o som do bom Bota o Puma, dizem que hoje tem baile Toco o cordão de ouro Cheiroso pra caralho É nóis de Armando De Ferrari Quando eu surpi no camarote Já vou tampar os irmãos da zona sul Na nossa mesa Tô rodeado de mulher Ônidonite, tá sussurro Tá sussurro, tá sussurro Quando eu descer, bota a balada Chego lá, meu bonde é esse, pode crer Tô descendo a 100 por hora Cheio de mulher, tô de gole Tô de gole Só tu vim ver, imagina eu de Megane Mas se o DJ mandar na cai Foi no final é só na tarde sem Na tarde sem Valeu neném, imagina eu de Megane Invadimos baile Mas se o DJ mandar na cai Olha o família Alba Senna é nóis Tamo junto e misturado Rapaziada Ou seja, boa noite ou um bom dia pra geral Tá de parabéns Baile tá lotadão Vamo curtindo na paz do jeito que tem que ser Valeu camarote Rapaziada Hoje é festa na Nitronite Acabou a Nitronite Vai ter cinco mulher pra cada dois homens Se é festa na Nitronite O bicho pega o couro Come É cinco mulher Hoje de noite E noite e dia Tá rolando essa é a parada Ou vai rolar hoje Com várias mulher Do papa aqui tá se fiel É só de uísque Grande bu As mina lá da norte Só na leste, só na sul Nós tá chegando Te pegando E a loira Tá na mil e cem Morena, naga e looks Tem baralho se trou, hein? É que os irmãos passam um rabo E os braços tá encostando Ou com boca geral só tá voltando Cê é festa do prazer O bicho pega o couro Come É cinco mulher Cê é festa do prazer O bicho pega o couro Come É cinco mulher Pra cada dois homens Aí o couro come Aí o couro come Pra cada dois homens Ai caralho Ai caralho Olha só Valeu DJ Piu Piu Essa é a Nitronite Meu sonho era estar aqui com vocês Hoje eu tô aqui, rapaz Se não fosse vocês Eu não seria ninguém Tá ligado? Na moral De coração mesmo Pela presença de todos Que tá aqui, ó Se amar importar Cordão de ouro 212 é o perfume Só bebe grande por Na amarela Com a novinha Deboçando um da cara da outra Sou um cara problemático E aí relíquia da gelíquia O morrão na favela Oi, ela é meu calço antigo Isso é problema meu Pode ficar tranquila, novinha Moleque bandido, moleque bandido Não querendo compromisso Oi, quer caô? Quer caô? Não ligo por dinheiro Diz aê, tu quer caô? Eu não quero intriga Eu leio maté, gastar E comer todas bandida Tu quer caô? Tu quer caô? Não ligo por dinheiro Não ligo por dinheiro E aí, tu quer caô? Eu não quero intriga Eu leio maté, gastar